Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje meus amigos, que bomba exatamente, que bombinha cabulosa. Sim, temos aí o provável vazamento dos jogos da PS Plus Extra e Deluxe do mês de julho, sim senhor. Agora, na próxima semana, teremos a atualização confirmada. E a lista que vazou, meus amigos, é nada mais, nada menos do que cavala, moleque. Pensa aí no programa do Rodrigo Fari, aquele maluco falando, cavalo. Sim, tu vai falar o mesmo aqui no meio desse vídeo. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber do que a gente tá falando, do que se trata, de como tá monstruosa e quais são os jogos, porque sim senhor, tu vai se borrar de felicidade. Já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra mim, que é se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Meus amigos, segundo o usuário do Reseteira, o Black Bait, que já acertou de forma 100% algumas coisas relacionadas a Playstation no passado, a gente vai ter uma lista de adicionados a essa PS Plus agora Extra e Deluxe, e claro, a Premium também, que é de fazer o queixo de qualquer um rolar no chão. E se liguem no que que ele trouxe. É claro, a gente já sabia, Stray chega aí para todo mundo no dia 19 de julho. Só que Stray, cara, não vou nem perder meu tempo, eu sei que é um jogo maneiro, jogo do gatinho, jogo bonitinho, focado na narrativa. Mas olha a lista que o nosso querido Black Bait vazou. Primeiro jogo da lista, Final Fantasy VII Remake Inter Raid, mais o Final Fantasy VII Remake Episode Intermission, exatamente. Então, Final Fantasy VII, que é, na minha opinião, o remake do melhor RPG dos anos 90, vai estar na PS Plus Extra e Deluxe em julho. Então, todo mundo que não teve o prazer de jogar Final Fantasy VII Remake, naquela época em que ele veio na PS Plus no ano passado, vai poder agora jogar na versão mais completa, mais motherfucker, mais fudidaça de todas. Então, aí, ó, FFS, FF VII Remake Inter Raid, mais FF VII Remake Episode Intermission. Então, é a versão mais completa com tudo que foi lançado até o momento para esse jogo. Eu adoro Final Fantasy VII Remake, achei uma maravilha e achei o jogo insano. Só que não é só isso. Olha aí, presta atenção. Teremos aí Assassin's Creed IV Black Flag, o jogo onde você está na pele de Edward Kenway e vai em busca de, ó, matança, guerra, porrada nos sete mares. Esse jogo é maravilhoso, mundo aberto, perfeito, bonito, delícia, gostoso. Você tem acesso a inúmeras armas, você tem acesso a inúmeros navios. Inclusive, tu pode juntar navios da sua frota para conseguir, então, ter uma frota de navios que vão matar geral. E, além do mais, vocês podem também caçar navios lendários. O jogo tem uma história interessantíssima, o mundo aberto é vivo. Tu pode pegar e caçar muitos tesouros, ficar milionário e, ainda, é claro, sair na porrada com geral. Eu adoro Black Flag, inclusive, antes do lançamento dessa nova trilogia, ele era o meu favorito. Temos aí também Assassin's Creed Unity, exatamente. Outro jogo da saga Assassin's Creed maravilhoso, delícia, perfeito, bonito. Jogaço, maravilhoso mesmo. Saiu com alguns bugs e ensaiu, mas ele foi totalmente renovado, totalmente remodelado. Aqueles bugs, ó, desapareceram, meus amigos. Os caras mandaram bem, os caras fizeram a braba, os caras fizeram o serviço. Acho uma das cidades de Assassin's Creed mais vivas, inclusive, mais vivas que as atuais de Valhalla, Odyssey e Origins. A cidade parecicou perfeita. Só para vocês terem ideia, eles estão utilizando esse jogo para reconstruir a Catedral de Notre Dame de tão perfeito que é o game, tá ok? Então, temos aí Assassin's Creed Unity, baita jogo. Um dos últimos jogos aí, o penúltimo jogo com aquela pegada de Assassin's Creed mais focada no stealth e no combate ali, roleplay. Temos também aí Assassin's Creed Rogue remasterizado. Para mim, o melhor assassino está aí. Shay Karmack, um cara que se vê contra tudo e contra todos. Um homem que busca vingança, um homem que foi traído, um homem que tem motivos para fazer o que está fazendo, ao contrário dos demais assassinos que só fazem aquilo que o povo manda. Eu adoro Assassin's Creed Rogue, eu na época recomprei um PS3 só para jogar Assassin's Creed Rogue, porque esse jogo, ele já existia o PS4, já existia tudo. Só que eles lançaram o Unity e o Rogue ao mesmo tempo, só que o Rogue saiu somente para o PS3 e Xbox 360. Eu fiquei tristão, falei, não, eu vou comprar um PS3 só para jogar o Rogue. Esse jogo é demais, esse jogo é demais. E eu comprei na época e apaixonei com o Rogue. Amo esse game, o jogo é formidável, é um gameplay voraz, jogo bonito e, como eu disse, para mim um dos melhores personagens da saga já criados. Deveria até ter uma sequência com esse personagem. Temos também Assassin's Creed Freedom Cry, que para quem não sabe, ele é um stand-alone do próprio Assassin's Creed 3. Jogo que fala um pouco da história de alguns personagens secundários da saga Assassin's Creed. Assassin's Creed, jogo muito bom também, mas eu acho que nem tem porquê delongar muito aqui, porque ele é um jogo menor que os demais que eu citei. E por último, a gente tem aí Assassin's Creed The Ezio Collection. Aí o bagulho, meu irmão, ficou bravo. Por quê? A gente está falando de três jogos, três jogos da saga Assassin's Creed em um bundle. Então eles vão trazer Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e, claro, eles não poderiam deixar de fora o Assassin's Creed Revelations. Sim, senhor. Ezio é, para muitos, talvez o principal assassino de todo o game. Ele é um game que o povo é apaixonado. Ele é um game onde as pessoas amam esse personagem, quer dizer, ele é um personagem, né? E esses games, eles significam muito, muito, muito para a comunidade de Assassin's Creed. Eu adoro o The Ezio Collection. O Assassin's Creed 2 foi um dos primeiros Assassin's Creed que eu tive contato. Eu acho que eu tive contato primeiro com o Assassin's Creed 2, porque com o 1. Depois que eu fui em busca do Assassin's Creed 1, onde eu conheci o Altair melhor e tudo mais. Só que, é claro, Ezio, ele fazia tudo aquilo com o charme italiano dele, com toda aquela pegada de Firenza. Eu adoro a Assassin's Creed, eu adoro a franquia do Ezio. E, claro, essa trilogia, ela te faz revisitar algo que há muito foi pedido na saga Assassin's Creed. Que era o quê? O fato. O real. Entende? Hoje em dia ela é muito mais fantasiosa do que qualquer coisa. Quando a gente tinha Assassin's Creed The Ezio Collection, as coisas eram muito mais históricas. Elas remetiam muito mais a momentos históricos reais. Claro, tinha fantasia, tinha algumas viagens. Isso daí é padrão dos videogames. Mas o Assassin's Creed The Ezio Collection era muito mais pé no chão. E eu amo The Ezio Collection. Por último, mas não menos importante, a gente tem aí Saints Row 4. Re-elected. Exatamente. Nesse jogo aí maravilhoso, o personagem que anteriormente havia salvado o mundo, agora é o presidente dos Estados e Neds da América. United States of America. E ele agora, ele vai ter mais inimigos pra ele enfrentar. Claro, Saints Row é a versão do GTA, meus amigos, mais maluca do que o próprio GTA, se isso for possível. Nesse game, claro, você é um cidadão que pode fazer o que você quiser em um mundo totalmente maluco. E dessa vez, além de criaturas fantasiosas, poderes, magias, poderes místicos, loucura, vocês também têm, é claro, o poder de ser o presidente, a responsabilidade. Isso tudo aí com muito humor, com muita loucura, com muita maluquice. Adoro Saints Row 4, acho ele um jogo bem divertido. Faz muitos anos que eu não jogo esse game. Esse jogo, ele fez parte, eu acho, de um momento da minha vida onde eu me divertia para um dedéu jogando alguns jogos mais bobinhos. Mas eu acho que todo mundo que gosta de jogos aí mais forfã, mais pegadões, devem jogar essa remasterização. Porque sim, ele é uma remasterização do jogo de 2013. Sim, senhor. Primeiro ele saiu para o PS3, 360. E depois, subsequentemente, foi remasterizado para o PS4, Xbox One e agora PS5 e Xbox Series. Então, meus amigos, olha que lista monstruosa. Essa é a verdade. Que lista monstruosa. Eu fiquei, ó, de queixo caído, só jogo bolado, só jogo cavalo. Tem um jogo melhor do que o outro. Ubisoft chegando com em peso. Foi falado que a Ubisoft até o final do ano teria 50 jogos. Eu acho que ela vai ter 50 jogos rapidinho. Sim, porque foi dito isso antes do lançamento, né? Que a Ubisoft até o final do ano de 2022, ela estaria aí com 50 jogos na Ubisoft Classics. Da PS Plus, Deluxe e da PS Plus Extra. Então, percebam que, ó, falta muito pouco para isso. A cada momento parece que a lista vai melhorando e a Deluxe vai se tornando um sucesso cada vez mais absoluto. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito desses jogos. Curtiram? Não curtiram? Acharam foda? Acharam cavalo? Estão esperando que isso aí seja tudo verdade. Vou deixar a fonte do vazamento aí na descrição para vocês, para que vocês possam conferir imediatamente do que se trata. Tá ok? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo para ninguém. Então, falou, dog. E aquele abraço. E fui! Tchau, 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 tchau.